Avelenda. Mito uma lenda um deus de Itaquera. Um dia quando o meu filho nascer vou contar pra ele que eu vi Avelar fazer gol. É a Emanos da Quebrada e Itaquera eu cheguei nesta porra. Pra avisar que a quarta força tá de volta. Caiu até uma lagrima no meu olho agora. Em saber que Corinthians de Carilha é uma seleção. Pra quem criticou o professor no começo da temporada vai se fuder. Temos o melhor lateral do Brasil. O melhor ataque. Os melhores volante. Pintou o tricampeão paulista seguido. Avelar vai ser artilheiro do Brasileirão com 50 gol. E gusta gol artilheiro com 50 gol. KKK. Estamos aqui pra ser campeão. Como Carilha dizia. Meu time é Avelar e mais 10. Pelo que Avelar foi criticado o ano passado. Se eu fosse ele nem era mais jogador do Coringão. Mas ele lutou e melhorou. Carilha já pediu para a diretoria comprar Danilo Avelar. O Corinthians jogou bem. Sabemos que Carilha deu um belo jeito na zaga. Quem diria. Estamos a 10 jogos sem perder. Olha que nem jogamos com todos os titulares. Este time me lembrou muito a era 2017. Que tanto fazia o time reserva ou o time titular era vitória. Jogamos contra o Ituano. Se você não lembra quem é este time de bosta. É só olhar pra trás. Ganhou o dos Santos de 5 a 1. KKK. Sabemos que o time de Carilha é muito forte em bola parada. Olha aí o gol. Avelar cabeceou o porrumo e ainda acertou o gol. Caralho o que fazem. O ano passado você nem ganhava a bola a era. Vamos falar com o segundo técnico melhor do mundo e de todos os planetas. O professor Tite. Pra ele colocar Avelar na seleção. E claro Marcelo reserva dele. Antes que você pergunte porque Tite é o segundo melhor técnico do mundo e dos planetas. Porque primeiro vem Carilha. KKK. Pode ficar tranquilo. Seu aluno tá fazendo certinho aqui no Corinthians Tite. E se tudo der certo o Mundial ano que vem tá garantido. Gosto muito do Bozeli e acho ele um jogador de raça. Com personalidade igual a do Romero. Tomara que Gusta Gol esteja de volta no próximo jogo. E que venha a Ferroviária. Vai Corinthians!